Olá, pessoal! Eu sou uma pessoa que me lembra, porque muitas vezes, elas me lembram de uma mídia, e elas me lembram de uma mídia. Na Indonésia, se você não me lembra, você me lembra, mas como é que elas me lembram? Até que aquilo é curta bem Ainda há mais qualidade para indonesia Presta alimentos e recomenda distrito Quando só faz colitação Mas se você for não usar a qualidade do ambiente, você vai deixar o seu poder. Porque você dá, você tem que ser privado, não sabe como divulgamos com a mídia. Olá pessoal, eu vou continuar com o mesmo a gente quer que eu tenha amado, porque cada uma da mídia é uma espelha que eu estou a mídia, nós temos que enxergarmos em que as pessoas estão em comércios de indonesia. Nós estamos em um lugar para nós, e nós vamos ir em outra, e não nos queremos em pouquinho, mas não é verdade, porque é apenas um poder do país, e não é um poder desse país, e não é um poder do país, e de um poder de privaterade, sem se tornar para o seu contrato com a imbeiera, porque nós temos muito qualidade do país, e nós não estamos em comércios negros. Se você quiser, você pode pagar o contrato que está. Você pode pagar qualidades. Se você quiser qualidades do avião, você pode pagar o contrato de serviço para todos os seus filhos. Você pode pagar o serviço para que você esteja fazendo.